E você falando em mercado internacional, eu que acompanho de longe, eu já percebi que tem vários operadores, que eu me lembro tem o produtor, a trading, o broker, outro dia você falou para mim que além do broker tem o trader, quem mais? O que cada um deles fazem no mercado internacional? Basicamente nós temos o produtor na ponta, fazendo a produção agrícola, antes dele nós temos um trader que vende o fertilizante, nós temos um armador que transporta esse fertilizante e um porto que desembarca, desistiva esse fertilizante do navio e uma transportadora que leva até a sua fazenda. O produtor ele faz o seu cultivo, ele colhe o seu produto e a partir daí ele é transportado por uma transportadora ou ferroviária ou rodoviária ou hidroviária, temos uma trading company com uma série de setores que faz a comercialização, temos bancos que financiam isso daí, temos operadores independentes, traders independentes, brokers independentes que fazem a venda destes produtos e aí novamente temos o porto que embarca o produto, temos o despachante aduaneiro que faz o desembaraço do produto, a liberação alfandegária desse produto, temos o navio que transporta o container ou o próprio produto, o agranel, então ela é uma cadeia realmente de suprimentos que ela começa lá talvez na Rússia, trazendo o fertilizante, passa por um porto, por uma fazenda e volta para o porto até chegar normalmente no caso da soja, a China para que seja produzido o alimento lá para os suínos, que vai virar carne, que vai produzir o alimento para a população para produzir o celular que volta para o Brasil e nós usamos aqui. Você falou um negócio interessante, né, a soja nessa quantidade toda ele é alimento para a base alimentar, para a produção da base alimentar do chinês, né? Exato, exato, ela serve, a soja ela tem somente dois pontos, ou ela produz farelo de soja, em torno de 77% do grão vira farelo de soja, 19% vira óleo de soja, o restante é descarte. Esse farelo, esse óleo, eles servirão o farelo à base de ração, e a ração aí pode ser suíno, ave, peixe ou bovino, vai depender daí da preparação, e o óleo de soja que ele vai virar ou virar combustível, ou ele viva óleo comestível, ou ele vai fazer parte também da composição da ração. Ou da soja se perde muito pouco dela, o milho ele funciona da mesma maneira, ou ele vira ração, ou ele vira biocombustível através do etanol da produção de milho, que o Brasil está avançando forte nisso daí, também é uma criança nesse mercado, mas ele está avançando muito forte, muito forte. Esse milho que nós comemos aí em latinha, que o pessoal faz, ele não é o mesmo milho comodice, ele é um milho doce, ele é um milho diferente. A grande produção do milho mesmo, ele é pra ração. Eu ia morrer se essa informação já posso morrer, então esse milho da latinha, o milho, e o milho que vende na praia também, na feira, é diferente? É o milho doce que falam, ele é a produção, ele é feito para a produção humana, então ele é uma quantidade muito menor produzida, geralmente as fazendas já tem contratos com as indústrias que vão processar, vão invasar esse milho, mas ele é um milho destilado. Não que você não vai comer o outro tipo de milho, mas o consumo ele é muito menor, esse é o milho que o pessoal costuma vender na praia, ou nesse período do ano, normalmente começa a estragar muito carro na beira da estrada, perto dos milharais, para o pessoal fazer a feira nos milharais. Isso é errado. Pois é, eu escutei isso outro dia também da uva para o vinho, que a uva que a gente tem em casa, consome, não é a mesma uva que se produz para o vinho, é um negócio completamente diferente, que não é inclusive saborosa, tem outra função. Só a gente falando com especialista que vai conhecer. Bem. Tchau.